Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, para ela saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Um, 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 um Obrigado.